Zila, você foi designado para combater os três lobos de larva E só você é capaz de detê-lo E eu lhe darei forças Eu vou enfrentar aqueles lobos Nada macho, quem falou comigo? Peraí Não, 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 eu não sou capaz de vencer aqueles lobos de larva Olha praquilo Quem foi que falou comigo cara? Que sé foi esse? A voz veio do nada Ele falou que iria me capacitar, que iria me dar força Eu sou um godizela filhote, magrelinho Como é que eu vou vencer essa legião de lobos que tem por aqui? Eu não sei se eu consigo não cara Olha pra eles, eles são bem fortes Peraí Mas se uma voz na minha cabeça falou Ou eu estou ficando louco Ou eu consigo de verdade Então eu vou tentar Pera, isso e... Toma! Nossa! Ai, ai, nossa! Não, calma aí lobinho Calma aí lobinho Meu Deus do céu Cara Eu acho que aquela voz se enganou cara Ai meu Deus do céu Sai, 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 sai Ai meu Deus Socorro! Não, 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 não Calma, vira, vira Ele ficou preso ali Cara, eu acho que eu não consigo Eu acho que aquela voz que eu estava ouvindo na minha cabeça Na verdade não foi um ser superior não Eu estou achando que eu estou ficando é doido mesmo Só que esses lobos estão destruindo tudo que está havendo pela frente Logo, logo nosso planeta nem vai existir mais Eles são alienígenas que vieram de outro lugar Mas eu não posso deixar isso acontecer Eu acho que eu posso, eu consigo Isso Nossa Ai meu Deus do céu Sai Eles são muito grandes Não Calma Isso Meu Deus do céu Corre, corre, corre É Eu acho que não foi uma boa ideia Eu acho que eu vou acabar morrendo desse jeito, cara Ai calma, calma Eu preciso pensar Eu preciso bolar uma estratégia para eu conseguir vencê-lo Mas o meu poder é muito pequeno comparado a eles Olha Eles não tem nem um pouco de dano Comparado com o dano que eu estou dando neles Olha para isso Ai calma Vai, vai, vai para cima, para cima dele Ô, ô, ô voz Você falou que iria me dar força Que negócio é esse? Eu estou apanhando aqui, cara Eu acho que essa voz está me... Eu não sei Está querendo me doidar Ou eu estou ficando louco Só pode Como é que ele falou que iria conseguir vencer esses lobos Sendo que Eu sou bem magrelinho e fraco Eu não estou conseguindo dar nenhum dano neles, cara Ô, voz Me ajuda aí, cara Pelo amor de Deus Quem foi que... Quem foi que falou comigo? Fale comigo de novo Mas você é muito burro, rapaz Você quer tudo nas mãos Vai treinar Agora complico Você falou que ia me dar força Não falou que era para me treinar Aí fica difícil, viu, cara Aí fica difícil Mas tá bom Se é para treinar, eu vou treinar Vou atrás de algumas criaturas menores E vou enfrentá-las Vou treinar ao máximo Galera Fique tranquilo Que eu vou conseguir Acabar com aqueles lobos Pode ficar tranquilo Logo, logo eu vou vencer eles Esse Godzilla está ficando É doido, cara Como é que ele diz Que vai destruir aqueles lobos? Olha o tamanho dele Parece um rato Eu vivo, Drake Eu vivo Obrigado pela força aí, viu Tranquilo Pode ficar tranquilo Você vai ser o primeiro Que eu vou deixar morrer Você vai ver Eu vou treinar Vou continuar treinando E vou voltar lá Agora eu quero ver Se aqueles lobões De três cabeças Vão aguentar comigo, cara Finalmente cheguei A minha fase adulta Tô treinando Trai aqui Se prepara, viu Se prepara que eu vou deixar Um lobinho daquele pra você Agora vamos ver Se a gente vai conseguir E... Toma, lobão Segura Nossa, mano Olha pra onde ele voou Epa Calma, calma, calma Isso Ixi Morreu? Cara, eles voam longe E não morrem É Eu tô bem mais poderoso Mas ainda Não é o suficiente Pelo que eu tô vendo Mas eu não vou desistir Pera aí Cadê ele? Ih, eu acho que morreu Sumiu um aqui Eu tenho que focar Em um por um, cara Se eu focar em vários Ao mesmo tempo Eu não vou conseguir dar conta É Eu acho que aquela voz Tava certa Eu iria conseguir Me tornar Uma criatura forte Só precisava treinar Eu não posso ficar Espe... Nossa Olha onde o bicho foi parar, mano Ih Vai pra cima dele também Opa Passa direto não Cara, tem muitos dele aqui Muitos mesmo Isso Olha pra isso Pera aí Vai Não adianta Agora ele não vai conseguir fugir não, filho Não foge não Não vai fugir não Segura Olha pra isso Nossa, cara Eles estão voando pra muito longe Vai E aí, cara Vai encarar Vai pra cima Boa E sinicórdia Eles são bem poderosos Mas eu acho que eu preciso evoluir um pouquinho mais ainda Eu acho que eu preciso Aumentar a minha força Mas eu não posso desistir De acabar com essas criaturas Sabe, Dilma Eu vou pra cima com tudo agora É tudo ou nada Vamos, vamos, vamos Isso Velho Esses lobos estão muito poderosos Mas eu acho que eu vou conseguir detê-los Vamos, vamos, vamos pra cima dele Olha pra isso Eles são fortes demais, cara Pelo amor de Deus Vai Pra cima Ó, eu tenho que vencer eles Porque senão O meu propósito não vai ter cumprido agora Vem, eles estão Parece que eles estão brigando entre si Mas aqui vai ser fácil agora Só vou usar o poder supremo pra acabar com todos E já era Vai ser fatalite pra todos eles Vamos pra cima agora Eu preciso salvar todos os animais que tem aqui, cara Isso Nossa, tudo explodindo Pronto Pronto Finalmente todos já morreram Olha aí, ó Só estão se agundizando aqui Agora já foram todos Agora sim Todas as criaturas estão salvas É Pensando bem Eu acho que aquela voz que estava falando comigo Estava certo Eu não estava louco E sim Eu estava certo Mas Será que já acabou com tudo Ou deve aparecer Outras criaturas do universo por aqui Hum Me diz aí nos comentários Não se esqueça de deixar o like Se você deixar o like O YouTube vai entender que você gosta desse conteúdo E vai sugerir mais vídeos assim pra você Ok? Então se inscreva Estamos indo rumo aos 1 milhão de inscritos Valeu E fui Tchau 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 Tchau